Minhas amigas, meus amigos, eu sou Assis, prefeito de Conceição do Coité e quero agradecer as manifestações de carinho, de apoio que recebi nos últimos dias, especialmente em razão de um processo eleitoral que tramita no TRE. Sobre o processo em si, eu não comemorei a nossa vitória, a vitória da chapa Assis e Val, na decisão de primeira instância e nas opiniões, nos pareceres do Ministério Público de primeiro e segundo grau, que foram todas favoráveis a nós, a chapa Assis e Val. Também não vou comentar, vou deixar a cargo dos advogados, essa decisão provisória de condenação em segundo grau, até porque ainda está tramitando, ainda está subjúdice, os nossos advogados resolvem isso. Mas quero dizer para vocês que continuo prefeito, continuo tranquilo, trabalhando e servindo ao povo de Conceição do Coité. Não posso deixar de falar da ironia que é, nossos adversários que a vida inteira nos acusaram de não dar as coisas e nem deixar que eles dessem as coisas para os eleitores, agora, por falta de voto e de tantas derrotas seguidas que sofreram, eles terem mudado de opinião e agora estarem nos acusando de suposta compra de votos. Essas coisas, essas ironias da política ou da politicagem, como você prefira. Fiquem tranquilos, porque eu estou tranquilo, estamos trabalhando em Conceição do Coité, nosso município está com mais de 20 obras em andamento, de modo que a gente está trabalhando, está tranquilo, com a consciência em paz, com a certeza de que estamos fazendo a coisa certa, que não fizemos nada de errado e que a verdade prevalecerá no final. Grande abraço a todos e Conceição do Coité é maior que tudo isso.